A Bíblia diz que permanecem a fé, a esperança e o amor. Permanecem. Ou seja, eles não são apenas coisas que você coloca no seu bolso para sacar quando você precisa. A fé e a esperança são combustíveis tremendamente úteis para a caminhada. Seja bem-vindo, está começando mais um Verticalizando. E a gente está aqui para conversar sobre esperança com a Karen. Oi. De onde você é, Karen? Eu sou do Rio de Janeiro, mas moro no Naspo, Campos Engenheiro Coelho, fazendo jornalismo. Você é carioca? Sou. Da Gema. E você que é do Rio de Janeiro e faz jornalismo, está aqui há quanto tempo? Esse é o meu segundo ano aqui no colégio. Que legal. Solteira? Solteira. Coloca o seu comentário aí embaixo. Ninguém está dando em cima de mim. É sério que você vai esperar arranjar alguém para dar em cima de mim? E aí, Ana? Não coloca. E aí, pastor? E aí, gente? Você faz o quê, Ana? Eu sou a Ana Paula, né? Como ele já falou. E eu faço jornalismo também, como a Karen. Estou em terceiro ano. E é isso. Eu sou de Belo Horizonte, porém eu moro aqui também no Naspo, Campos Engenheiro Coelho. E não é solteira? Não, eu namoro já há mais três anos. Está na hora, então, já de desempatar esse negócio, né? E a gente está aqui para falar de algo que faz parte da imaginação do namorado da Ana, que é a esperança. E também da Karen. Esperança. Karen, deixa eu te perguntar, depois que você rir. Você acha que esperança é um negócio importante? Ah, claro. Então, lá vai a pergunta. Qual a diferença entre esperança e alienação, sendo que uma pessoa que está esperando, está esperando algo que não está acontecendo? Eu acho que quando você está alienado sobre uma situação, você não percebe as coisas que estão à sua volta. Então, tipo assim, eu tenho esperança de me formar na faculdade, mas não é uma esperança real, é uma alienação. Então, eu tenho, eu estou aqui, ó, focada em me formar, mas eu não estou cultivando minhas amizades, eu não estou nem dando o meu melhor na faculdade ou fazendo atividades por fora e tal. E quando eu tenho esperança daquilo, a minha vida, ela se move de forma diferente. Ela se move em prol daquilo, mas ela se move. Então, eu estou fazendo as coisas da faculdade porque eu quero me formar, mas eu também estou saindo com os meus amigos porque a vida não vai acabar quando eu me formar. Amém. Tem mais coisa acontecendo. Existe vida após a formatura. Existe vida após a formatura. Então, tem mais coisa acontecendo. Eu estou, e eu acho que é feliz, a gente, eu acho que a gente tende a ficar triste quando a gente está alienado sobre aquilo. Porque não chega, eu querer muito não vai fazer o tempo passar mais rápido, não vai fazer dois anos passarem mais rápido. Quando eu tenho esperança, é uma espera feliz. Então, eu faço coisas para que seja gostoso o tempo que eu vou passar esperando aquilo chegar. Aninha, esperar é esperar por algo que não está no tempo presente, correto? E há uma definição, no livro que foi bem popularizado pela gente, e nessa definição fala que ansiedade é excesso de futuro. Então, qual a diferença entre ser esperançoso e ser ansioso? Se uma pessoa que está com esperança, ela está ansiando pelo amanhã. É, porque quando você está esperando, é isso que a Karen falou, né? Você está vivendo até chegar o amanhã, você está construindo um futuro. Mas quando você está ansioso, você está tentando viver um futuro no presente. E isso não existe, porque você está no presente, não no futuro. Eu acho que é mais ou menos essa a diferença. Legal, uma vez eu vi uma história que ela tem motivado, me motivado para muitas coisas. E um homem que caminhava, e caminhava em direção ao sol. Então, alguém chegou para ele e perguntou assim, para onde você está, por que você está caminhando? Ele fala, estou caminhando em direção ao sol. Ele fala, mas se você caminhar para o sol 10 passos, o sol fica 10 passos mais longe. E se você caminhar para o sol 1 quilômetro, o sol aparece 1 quilômetro mais longe. Então, por que você caminha em direção ao sol? Ele falou, para que serve o sol? Ele disse, serve exatamente para isso, para caminhar. A esperança, mesmo uma esperança que parece utópica para o mundo, ela é um combustível para a caminhada. Se você não sabe e não visualiza de maneira concreta o ponto da chegada, você não sabe qual direção tomar em qualquer caminho. Eu penso nisso e gostaria que vocês comentassem sobre isso também. E eu sou provocado nos meus pensamentos a isso o tempo todo. Muitas pessoas dizem que uma religião e uma fé em Deus e na sua volta, ela é alienante. E é comum, sistemas políticos pensam assim. E dizer que a gente vive num mundo que não existe, e o materialismo bate na religião dessa forma. Mas quando eu olho para a minha Bíblia e a maneira como ela se encaixa na minha vida, soluciona os problemas da minha vida, eu vejo que realidade é a realidade proposta em Cristo. O resto aqui não é. É como se você tivesse assim, não sei se vocês estão focados ou lembrando de um filme famoso, Matrix. O Matrix, quem está na Matrix não está vivendo a realidade. Ela está vivendo uma vida de trabalho, de prédios, de coisas e de sabores, mas aquilo não é a realidade. Eu imagino o mundo dessa forma. Um mundo sem Deus e um mundo sem religião de fato, ele não é uma realidade. Porque a realidade de fato, ela é espiritual. As perguntas e respostas verdadeiras da vida, elas são espirituais. Então, veja se eu estou conectando de maneira correta as falas de vocês. A esperança, ela não é alienante. E a esperança não gera ansiedade, exatamente porque a esperança é o caminhar para algo concreto, no desespero que nós temos e nos livrar deste mundo que não é a realidade desejada por Deus. Portanto, a realidade de fato é aquela que a esperança está dando. É muito legal e também se a gente pensar, é que às vezes durante a caminhada a gente se perde. Tipo, ai, e aí a gente fica ansioso de um jeito que não deveria e daí a esperança fica meio turva. Aí não vira muito que esperança, vira uma outra coisa. Mas é legal a gente pensar que nada que a gente faz aqui é em vão. Tipo, nada que a gente faz para Jesus, por Jesus, é simplesmente, ah, vamos deixar de lado, ah, eu não sei se isso está fazendo sentido, ah, eu sou uma pessoa entre sete bilhões. Para que que é isso? É a caminhada. E você é uma pessoa caminhando em direção a algo concreto e que nada que você está fazendo é em vão. Porque existe um propósito no concreto, no que está fora daqui. E você falou de ser julgado, alienado pela sociedade, né? Mas você usou duas palavras que eu acho que fazem toda a diferença, que é religião e espiritualidade. Se a gente fica só preso na religião... Religião como um sistema humano. Como um sistema, exatamente. Numa sequência de regras, num modo de fazer as coisas, isso te aliena mesmo. Porque você não entende o que existe em volta. Mas se você está conectado, se você tem uma espiritualidade, se você tem uma conexão com Deus, se você tem um relacionamento com Ele e você faz as coisas, não porque está escrito num livro, mas um porquê de fazer um livro que não seja vívia. Mas assim, vale como livro, mas vocês entenderam. Mas assim, tem um porquê, né? Quem cresceu na igreja sabe que, tipo assim, às vezes a gente faz umas coisas, as pessoas chegam e você diz assim, Nossa, eu fiz isso por quê? Aí você fala... Não sei, sempre fiz isso. Não sei por quê, é, eu estou fazendo aí. É isso que aliena. Quando você entende o porquê você está fazendo, você faz pelos motivos certos e você mostra para as pessoas que você entende o mundo delas também, que você também está nesse mundo. E isso que a Aninha falou, de o que você faz para Deus não volta em vão. E as pessoas veem isso em você. Nossa, mas você está tão bem, você está tão... Às vezes a gente não está ganhando nada material, a gente está várias coisas dando errado na vida. Mas a gente está bem porque Deus traz uma paz para a gente que não tem explicação. Eu me sinto às vezes como se Deus estivesse segurando a minha cabeça quando eu sou fortemente tentado a olhar para baixo. Ele levanta assim e fala assim, cara, é mais que isso. Vocês precisam radicalmente entender que é mais que isso. E às vezes algo lá dentro brota e começa a gritar e reverberar dentro de mim dizendo, não pode ser só isso. Não pode. E nós somos tentados violentos e sistematicamente a resumir tudo a isso. Deus fala, não é só isso, tem que ser mais que isso. Ele chegou para Moisés e falou, Senhor, e quando Moisés fala, Senhor, eu quero viver, eu não quero morrer. É como se ele pegasse a cabeça de Moisés e falou, Moisés, levanta um pouco mais a cabeça, você está indo só até o monte. Eu preciso levar para você ir lá em cima do monte para você ver que não é só isso. A Canaã que você tanto está querendo entrar é uma parte do processo, ela não é a conclusão. É mais que isso. Jó que olha para Deus e fala, Deus, é só isso? E Deus fala, Jó, não, Jó. É uma realidade muito acima e além das que você viveu, tem algo para além do sofrimento. É mais que isso. E há um clamor em Daniel, quando Daniel fala assim, Deus, está acabando o tempo, então quer dizer que eu já posso voltar para casa? Deus, 70 anos, ele fala, não, Daniel, é mais que isso, Daniel. E em Daniel, no livro de Apocalipse, em outros tantos na Bíblia, os profetas falaram e muitos clamaram, falou, Senhor, até quando esse negócio vai durar? Ele fala, calma, o que você precisa saber é que é mais que isso, tem algo além disso. A lição fala dessa semana, nesse tema, que é um tema comum para nós, seres humanos. Quantas vezes alguém não falou assim, Senhor, até quando esse negócio vai durar? Até quando? Até quando? E aí eu penso quando Deus fala assim para mim, e quando eu falo para Deus, Deus, até quando eu sinto ele devolver a pergunta? Eu confesso que eu vim para cá meio que com uma dúvida assim, pairando, sabe? Que é tipo, nessa lição aí do até quando, eu ficava pensando, meu, tem tanta injustiça e tal, e às vezes as pessoas, a gente vê lá nos livros crônicas e tudo mais, as pessoas vivendo 70, 80 anos com reis maus e todas as coisas, e muita injustiça, e as pessoas morrem e continuam a injustiça, e elas não veem a justiça, e onde que está Deus no meio disso tudo? E daí, agora que você falou isso, foi incrível, foi muito legal. Eu li um livro, Karen, há um tempo atrás, e a coisa que mais me chamou a atenção no livro é o título que é, o título é assim, eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Se você tem um passarinho na sua casa aí, na gaiola, não se ofenda com isso, só vou usar como exemplo. A gente fala assim, eu amo pássaros, e quando alguém fala que ama pássaros, eu vejo na casa dele cheio de passarinhos na gaiola, eu faço uma pergunta, se você ama, por que você prendeu ele? Mas tem uma coisa interessante sobre pássaros na gaiola, os pássaros estão presos e eles ficam cantando. E essa é a pegada do livro, ele fala, eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Mas numa expressão, assim, numa conclusão, ele diz assim, eu sei porque o pássaro canta na gaiola, porque ele foi tirado das árvores que lhe pertenciam, do céu que lhe pertencia, de uma comida natural que lhe pertencia, e de uma vida de voos que lhe pertencia. Mas ele canta porque ele se recusa a deixar de ser pássaro por causa da vontade de um outro. Você pode impedi-lo de muita coisa. Ele diz assim, você não vai me impedir de cantar, eu sou o pássaro, e o fato de ser pássaro não está restrito ao meu ambiente. Eu vejo Jesus dizendo isso para a gente. Quando ele converteu Maria, no outro dia, Maria continuou sendo discriminada pelo seu passado de prostituição, ela continuou sendo atormentada, e o seu corpo demonstrava dores de uma vida de promiscuidade e pecado. Os fariseus continuaram fariseus, os romanos continuaram romanos. O que mudou quando ela aceitou Jesus? Ela. Ela mudou. Isso é suficiente. Há um texto que eu acho legal demais, o Evangelho de Mateus, e aí a gente caminha para o final da nossa lição, no capítulo 24, você vê perguntas importantes dos discípulos fazendo para Jesus, e fala, Jesus, quando, quando, quando vai acontecer isso? E na cabeça deles, o que indicaria quando iria acontecer, era uma porção de catástrofes. Quando? Na cabeça deles, vai acontecer um terremoto, e eu vou saber que está acabando? Eu vou ver guerras, e vai saber que está acabando? Vai ter fomes, e eu vou saber que está acabando? E quando Jesus olha para eles e fala assim, cuidado, não seja enganado, porque vai parecer guerra e rumo de guerra, mas isso não é fim, diz o verso 6, 24. Vai ter terremotos, mas isso é princípio. Mas leia, Karen, por favor, o que está escrito no versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Existe uma diferença entre perseverar até o fim e perseverar no fim? Com certeza. Qual é? É o processo, é o trajeto, você não está ali perseverando, você anda perseverando, você esteve perseverando. Você é perseverante. Isso. Portanto, o que mudou foi você. Você muda quando decide esperar. Não é o mundo novo que você espera ser transformado apenas. É uma pessoa nova que comporá o mundo novo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele diz assim, e esse evangelho do reino será pregado para todo mundo, para testemunhar em todas as nações e então virá o fim. E para você pregar o evangelho do reino, você tem que fazer parte dele. Isso é extraordinário. Você que está nos acompanhando, e eu espero que você esteja com o coração cheio de esperança também, pense nisso. Somos pessoas que fazemos perguntas o tempo todo. Senhor, até quando? Até quando? E alguns de nós têm medo de um momento chamado juízo. Mas lembre-se que o juízo é para fazer justiça aos santos. O juízo é um evento futuro que julgará ações presentes. Portanto, você não precisa ter medo de um juízo futuro. O que você precisa temer é ter o temor genuíno de um Deus que é presente na sua vida o tempo todo. Porque não faz sentido a gente pensar em ter alegria ou temor em um momento que estaremos com Deus, se o Deus que disse ser seu companheiro disse que estaria convosco todos os dias. Portanto, são as ações presentes que determinam o futuro. A melhor maneira de construir um futuro é planejá-lo, é vivê-lo. Mas no que diz respeito a Deus, nós não temos medo do futuro porque o encontraremos lá. E como a gente vai reconhecer Deus no futuro? Muitas coisas serão surpresas quando nós encontrarmos com Jesus. A sua voz não vai ser. Porque é a voz que nós estamos acostumados. Seu toque, seu tato. Eu queria agradecer aqui a presença das nossas convidadas de hoje. Obrigado, Aninha. Sempre legal. Obrigado, Karen. Deixe seu comentário abaixo. Não sobre aquilo que eu falei, mas comente sobre a Bíblia. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente gosta muito quando você participa conosco e manda para você as notificações. Eu quero orar. Vamos orar? Vamos fazer uma oração diferente hoje? Qual de vocês vai orar? Eternas estais nos céus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de falar diretamente contigo e de conhecer a Tua voz, Pai. Obrigada por ter nos mostrado o caminho e ter nos ensinado na Bíblia que a chegada é válida, mas o percurso também é. Que nós temos que andar contigo durante todos os dias da nossa vida e que a esperança está nisso. Enche o nosso coração de esperança, não só hoje, mas todos os dias. perdoa os nossos pecados e atenda a nossa oração de voltar muito, muito em breve. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais. A gente se encontra semana que vem.